Bom dia, boa tarde, boa noite. O serviço hoje é na mesma casa de ontem. Vou terminar o piso do banheiro do Master, que é mármore. Vou terminar o piso do outro banheiro e vou... eu vou virar a câmera para vocês verem como é, entendeu? E vamos que vamos, vamos para o vídeo. Eita, olha só, vou mostrar para vocês um pouco aqui, Luiz, vou convidar vocês a caminhar aqui. O serviço que eu tenho para fazer hoje aqui é esse aqui, ó. Terminei esse piso até lá. Vou dar uma entrada ali para o toalete, para o vaso ali, onde tem o vaso. Vou deixar aqui encostadinho aqui, entendeu? Que o menino vem fazer esse banheiro aí. E aqui também. Vou parafusar aqui, botar os parafusos aqui nos frames dessa, que ele está só no lugar e tem tudo aqui, ó. Tem que parafusar todinho no lugar. Vou deixar tudo parafusadozinho, entendeu? Colocar essa parte aqui também, essa frentezinha. E colocar aquela tomada ali no lugar. Deixar ela já no lugarzinho prontinho, já com power, ok? Então, vou também fazer fazer aqui, terminar o piso desse banheiro aqui, desse quarto com o banheiro. Vou remover o vaso ali, tirar o vaso, arrancar aquele piso que tem embaixo, para colocar o piso até lá. Vou ver também uma parte ali, aqui, para colocar o piso até aqui, para colocar o mago em cima. Pronto. A gente vai terminar esse banheiro aí, também vai ser só a tela, onde está pintado aqui. Porque ela não quer até o teto não. É isso aí. E vamos, vamos pegar a pegada aqui, ok? Vou pegar os ferramentas ali no carro. Amanhã eu não venho para cá. Provavelmente eu vou para outro serviço, fazer o plano de outro serviço e elétrica. fazer o pé, e eu vou pegar os ferramentas ali no carro. Agora vamos colocar a pegada aqui, ok? Vamos aqui, vamos. Vamos lá. 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 Só para instalar junto com isso aqui Vocês só tem que deixar as primeiras tudo velho Deixar as primeiras velhas O resto tudo velho Tá de boa É isso aí Vamos que vamos Daqui a pouco eu filme mais para vocês Olha pessoal Eu estarei aqui Passar aqui para vocês Agora eu vou entrar na toalha Entrarei e deixei uma parte que amanhã o menino tirou Que depois eles tiram e terminam Ok Tem que ser assim Depois eu vou Um pouco Outro banheiro Terminar lá um pouquinho que falta Essa é muito miudida né Não rende Uns cortezinhos ali Olha pessoal Estou fazendo agora aqui ó Eu vou ter essas duas peças ali Cadê uma Esperando em trazer a outra Que marcou para cortar Cortando ali Para nós terminar Para nós terminar esse pizinho Amanhã eu vou terminar esse banheiro Vou até em cima Vou até em cima não Vou terminar as peças que tem Que a mulher Ela vai voltar de viagem segunda-feira Vai comprar o restante Só que ia levar só até abaixo da janela Então não está vermelho Fica feito Primeira vez fazer até a guitarra Vai ser até o Até o cílio Que prático Essa parte aí tá vendo E o cano já tem um frange De sustentar o vaso No Brasil era pra ser assim também Não furar aqueles dois furos de lado Que às vezes nem pega direito Não segura direito Então o vaso tira soltando Aí não Parafusou no cano E não sai de jeito nenhum É só Vocês já viram isso aqui? Olha só que caixa de coisa bonita ali ó Não é bonitinho não cara Essa palmeira aí Palmeira Olha É verdade Rapaz muito bonito Olha 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 Parece a pupulha lá do Pará Mas não é não Aqui ó Não sei o que não Mas é muito bonito ó Mas é muito bonito ó Podia ser pupulha né rapaz Para a gente comer É galera Olha 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 A gente A gente A gente fez isso aqui Vemos aqui Compuí isso aqui ó Amanhã eu vou terminar esse banheiro aí Se eu vinha pra cá eu vou terminar esse banheiro Fazer o estepe ali Já foi limpo também Só dar a rejunte Aqui é massa ó Fechou Tchau Só botar o código Olha Olha Aí Bota o código Abre Ah Fechou aqui ó Agora Olha Olha A luz aí Para não Calor da porra Essa piscinazinha Com essa aguazinha aí circulando Dá uma vontade Dá um tibum Aqui já botei ó Já botei os parafusos tudo Tá vendo Aí sim Agora é só Emaçar para sumir os parafusos Botar o acabamento nesses cantos Aqui eu já fiz também Tá vendo Já coloquei também a tomada ali ó Ok Aqui também só botar o acabamento De damar Emaçar Já está tudo limpo As linhas Tá vendo Agora é só vim com rejunte Aqui também eu já estarei tudo ó E aí Eu instalei tudo aqui tá vendo Entrei para ali só ficou terminando o vaso ali Amanhã arranca o vaso Estala aquele pouquinho Aqui só vai estalar quando for fazer aqui para saber Que tanto deixa sabe Que tanto deixa sabe Ok E E Pessoal o vídeo de hoje é esse Eu peço para que vocês se inscrevam no canal Deixe seu joinha comente e compartilhe Que é para gente crescer bastante entendeu Porque você comentando no YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai indicar ele para outras pessoas Obrigado e até logo Tchau 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 Tchau